Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Nós esperamos, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchallian, eu sou a Silvana Tchallian, e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, onde a gente pega um tema voltado para Umbanda e a espiritualidade e tenta, dentro do nosso limitado conhecimento, destrinchar sobre o assunto. Eu não posso passar mais do que 30 segundos fazendo essa introdução. 30 segundos. Pois bem, gente, sobre o que a gente vai falar hoje para vocês? É um tema que a gente pensou, refletimos, a gente vê que é um tema recorrente que acontece em muitos terreiros, que é a entidade dependência. Você sabe o que é a entidade dependência, meu irmão? Se não sabe ou se ficou confuso, fica até o final do vídeo que você vai saber. Antes de mais nada, aquele merchan, já se inscreve no canal, tem um monte de vídeo, um monte de vídeo legal, com temas interessantes, nós achamos, e se inscreve, dá uma força. Aí você curte, comenta, compartilha, e faz nosso canal crescer, para a gente levar a informação de Umbanda para todo mundo. É muito bom falar de macumba. Legal. Entidade dependência, o que é isso? Você, médium, talvez mais experiente, já é um médium que fica, que já está maduro espiritualmente, e dá consulta, você vai entender talvez isso um pouco melhor. É aquela pessoa, é aquele consulente, que toda semana, toda semana, sem exceção, ela tem que passar em consulta, para falar muitas vezes as mesmas coisas, ou, e talvez até um pouco pior, ela não dá um passo, sem antes conversar com o guia. Só que a gente não está falando de uma coisa importante, que realmente demande um auxílio, um amparo maior. Não, vamos supor, eu não sei se eu me visto amanhã com uma roupa azul, ou com uma roupa amarela. Eu não sei se amanhã eu faço frango, ou faço carne assada. Então assim, a pessoa passa a não ter mais vida. Ela passa, em todas as situações, precisar necessariamente falar com a entidade. Gente, não é isso que a Umbanda quer. Não é isso que as entidades querem. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. A gente não está, de forma nenhuma, diminuindo ou pensando em diminuir o problema de alguém. Muito pelo contrário. Nós entendemos o problema, e a gente sabe que, por menor que nós imaginemos o problema seja, para a pessoa, muitas vezes, é o maior problema do mundo. E perfeito. Acima de nós, tem as entidades que não julgam, não pensam bobagens, são evoluidíssimas. Então, elas compreendem muito mais do que nós. Mas veja, como é que funciona essa estrutura? Nós, quando viemos para o planeta Terra, quando reencarnamos, nós reencarnamos com uma missão. A gente tem que passar por algumas situações, temos que melhorar as nossas falhas, essa é a intenção da reencarnação, nos aperfeiçoar, material e espiritualmente falando, e seguir a nossa vida. Para isso, os orixás, as entidades, nos dão amparo e força espiritual, para que sejamos mais preparados para resolver essas coisas. Mas a entidade não vai pegar na nossa mão e fazer isso por nós. Então, por exemplo, a pessoa vai toda semana constar com a tua entidade, toda semana ela reclama, sei lá, de uma dor nas costas. E tua entidade fala, poxa, estou dando ajuda aqui espiritual, porém, procure um doutor, procure, sei lá, o jaleco branco, não sei como é que a tua entidade se comunica nesse sentido. Mas ela passa, para a pessoa o seguinte, olha, eu te ajudo espiritualmente, mas, procure ajuda material, você precisa de ajuda material. Na outra semana, o mesmo consulente, ai pai, estou com uma dor nas costas, tá bom meu filho, já procurou o jaleco branco, já procurou o doutor, não então, eu não fui ainda. Na outra semana. Sabe, eu estou com dor nas costas. Já foi, doutor? Não pai, sabe que é, eu não fui. Você percebe? Mas ela está sempre ali martelando, falando, gente, quem tem que viver nossa vida, somos nós, e não a entidade. Nós temos que ter muito respeito, muito amor, como temos por um pai, por um mestre ascensionado, mas viva a tua vida, não culpe a entidade, não culpe o orixá, pelo teu fracasso. tem uma prova de matemática no colégio, você não estuda nada. Ah não, eu vou colocar uma vela, o guia vai me ajudar. Não vai, rapaz. Não vai, faz tua parte, você se preparou para aquilo. ou assim, às vezes a pessoa tem insegurança, né, então, se tem algum compromisso, alguma coisa importante, então ela fala, não, antes eu vou falar com o guia, aí por algum motivo ela não conseguiu ir na sessão, muitas vezes essa pessoa até cancela, o compromisso que tinha, pelo fato de não ter conseguido falar com o guia, assim, a pessoa se sente tão insegura, a ponto de cancelar os compromissos, porque não conseguiu conversar, não conseguiu ter um conselho, mas assim, isso não é uma coisa assim, é que realmente, não desmerecendo o problema do outro, mas assim, às vezes é assunto, não é problema, às vezes é coisa banal, corriqueira do dia a dia, que não tem necessidade de ir lá e importunar, não é bem importunar, porque o guia não se sente importunado, sim, mas coisa assim, que a pessoa poderia, ela mesmo decidir, não se faria necessário, uma consulta espiritual para isso, gente, quando a entidade vem lá de Aruanda, quando ela se rebaixa vibracionalmente, para poder estar aqui no planeta Terra, incorporando em nós médios, a entidade vem para atender a todos que a procuram, mas dessa forma, vamos analisar o que a gente vai falar com a entidade também, veja, a gente precisa caminhar sozinho, tem coisa importante? Claro, tem uma entrevista de emprego, vou lá pedir ajuda, a entidade vai te dar uma ajuda, como é que é essa ajuda que ela vai te dar? Ela vai fazer os outros candidatos irem mal, para você ir bem e você ser contratado? Não! Ela vai te dar de repente uma proteção espiritual, para que você se sinta confiante na entrevista, para que você saiba como se portar, como falar, se nunca aconteceu isso com você, meus irmãos, você fala assim, meu, caraca, eu falei tudo certinho, veio na minha cabeça exatamente o que eu precisava falar, cara, eu fui muito bem, e aconteceu isso com vocês? então, isso é a entidade trabalhando, é, a entidade te intui, né? A entidade te intui, mas assim, às vezes, que nem a pessoa, ela fica tão dependente, que, por exemplo, se é uma entrevista, às vezes alguma coisa assim, que ela queria muito falar com o guia, não deu para ela ir, aí ela fica morrendo de medo, vai dar tudo errado, a pessoa, ela pode simplesmente, já que ela não conseguiu ir, ela pode simplesmente se concentrar em casa, pedir, fazer uma oração, com toda a fé, do fundo da alma, ela não tem necessidade de ir lá, falar com o guia, certos assuntos, né? A entidade vai ouvir a pessoa orando, fazendo uma prece em casa. Isso, se por acaso você não conseguir ir, não tem problema, se concentra, pede, ora, entre em contato com a entidade, pelo teu mental, ela vai te ouvir, e ela vai te intuir, ela vai te auxiliar. Então, meus irmãos, tudo isso para falar o quê? Não criem uma entidade de dependência. Se fosse assim, nós médios umbandistas, todo mundo, a gente ia ser super bem de vida, a gente não ia ter problema, a gente não ia ter nada. E muito pelo contrário, nós temos exatamente as mesmas dificuldades que qualquer ser humano. A entidade, ela é justa, a entidade sabe até onde ela pode agir, ou não. Ela sabe até onde ela pode pisar, até onde ela pode seguir. Então, entendendo isso, não crie essa guia de dependência. Porque também é uma forma de você terceirizar o problema. Porque de repente, se você não conseguiu, foi o guia que não te ajudou. É ou não é? Não foi você que falhou. Não foi você que não estudou para a prova de matemática. Foi o guia, foi o caboclo que não te ajudou. Então, gente, não façam isso. Não transfiram a responsabilidade dos teus passos nessa vida para a entidade. A responsabilidade é inteirinha sua. Inteirinha sua. e nada acontece, nem o sucesso, nem o fracasso, da noite para o dia. Tudo é construído com o tempo. Seja com o teu pensamento, com a tua projeção de pensamento, seja com as tuas ações, com as tuas atitudes. Claro, percalços existem e servem muitas vezes para fazer a gente crescer. Claro, temos sempre que tirar a melhor lição disso possível. mas analise sempre a sua vida. Vá, você é sempre bem-vindo para falar com a entidade. O que quer que seja, ela sempre vai te ouvir. Sempre, em qualquer situação. Mas nem tudo ela vai poder te atender, se essa é a palavra. Veja, tem uma frase que é muito legal que a gente costuma falar, que a gente sempre pede o que a gente quer. mas a entidade, as entidades sempre trabalham em cima daquilo que a gente precisa. E é muito diferente o que a gente precisa do que o que a gente quer. Não é? As entidades sempre olham 20 passos para frente, 50, 100, mil passos para frente. É nisso que a gente tem que acreditar e confiar. Então, meus irmãos, não criem, por favor, não criem uma entidade dependência, uma guia dependência. Não. Eu só vou saber o que fazer se eu falar com a entidade. Eu só vou saber como agir se eu falar com a entidade. Isso serve para a gente também. A gente acaba endeusando muitas vezes a entidade e não é assim que funciona. A estrutura não é essa. Claro, eles têm muita luz, são muito evoluídos, mas a gente... Por exemplo, qual que é a nossa relação com Deus? A gente às vezes, sei lá, esquece Deus para falar da entidade. não, são coisas que andam juntas. Então, não criem essa dependência, não criem essa... Fala um termo bonito que eu posso usar. Não, seria dependência mesmo. Dependência? É. Não criem essa dependência de achar que nada na sua vida vai caminhar se você não conversar com a entidade. Vai sim, e vai caminhar muito bem como deve ser. Para isso que existe é a oração. Por isso que a gente sempre tem que viver em sintonia com a espiritualidade mesmo, porque só o fato de você fechar o olho, mentalizar, me ajuda, você já vai ser ajudado. Não tem necessidade de você passar em consulta com a entidade, enfim. quer ir para o terreiro? É muito bom ir para o terreiro tomar passe e falar. Ótimo, vá. Vá. Mas sempre entenda que se você não agir, ninguém vai agir por você. E às vezes é bom ir só para agradecer, né? Não precisa pedir nada. Uh, agradecer. Muitas vezes a gente nem lembra disso também, né? A gente lembra de pedir. E se der errado, a gente lembra de criticar. Ir para agradecer. Se bem que eu vou fazer um adendo aí. eu ando vendo muita gente indo no terreiro para agradecer. Muito obrigado a todos esses irmãos, viu? Não que a entidade precise desse agradecimento, nada disso. Mas para você mesmo, esse reconhecimento é muito importante. Saber que Deus atuou na tua vida de alguma forma. Saber que as entidades atuaram na tua vida de alguma forma. Isso é muito gostoso. Isso é muito enriquecedor. Para nós que somos eternos pedintes, como diria um amigo meu, é muito bom agradecer. o Paulo Lodogero, ele deu um exemplo outro dia num vídeo dele. Foi genial. Ele falou, a pessoa foi no terreiro e pediu um emprego. A entidade não vai dar um emprego, não vai pegar o currículo, melhorar e mandar para cá. mas aí a pessoa parou no mercado e aí no mercado encontrou um amigo que não via há anos, esse amigo sabia de uma empresa que estava precisando de alguém e aí acabou dando certo e ele arranjou um emprego. Qual que é o pensamento que a pessoa tem? Ninguém não ajudou nada. Se não fosse eu lá falar com o meu amigo, não. E esse encontro casual? Quem é que agitou o esquema? Percebe? Esse exemplo é fantástico. Mas enfim, não crie guia dependência. Caminhe, ande com seus passos, tenha fé, acredite, peça e agradeça. Mas saiba que se você não fizer, ninguém faz por você. Ok? Beleza? Rock and roll. Su, posso encerrar o vídeo? Deve. Meus irmãos, os recados de sempre na descrição, todos os caminhos, os contatos nossos. Está aqui até agora e não está escrito ainda, se inscreve já no canal. Meu Saravá, meu Axé, meu muito, 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 muito obrigado a todos vocês e um grande, 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 grande abraço. E até amanhã. Dá tchau, Su. Tchau. Até amanhã.